O que está funcionando em relação às oitivas? Quantas pessoas já foram ouvidas e desde que dica sendo feita essas oitivas? Nós iniciamos a partir do dia 7 de dezembro, né? Foram 4 pessoas de acusação e agora não tem o número exato da defesa, né? Mas no dia 7 nós enviamos todas as pessoas que assistiam antes de acusação e 3 pessoas da defesa, né? Incluindo a defesa foi o Campiolo, o Fred e o Barbosa Neto. Então foram ouvidos no dia 7 e nesse mesmo dia combinamos com a defesa, né? Com os advogais de defesa do Francisco Cone, de que as outras testemunhas de defesa se tratavam de senador, deputado federal, o presidente do SEASA, até mesmo o presidente da Assembleia, né? O Traiano. E naquele mesmo dia foi acordado que o Traiano desistia do depoimento do Traiano, mas que faria uma questão do depoimento dos restantes. Então, temos um prazo, né? Foi abordado entre a defesa e a Câmara, de que a defesa, né? Os advogados do doutor fariam um questionário, né? Que a Câmara enviasse a essas pessoas que eram o deputado Pedro Alvalde, o presidente do SEASA, o que teve aqui é o Luiz Alberto Vicente, o senador Paulo Rocha e o deputado federal Walter Rossoni, para que fizesse esse questionamento por escrito. Até o dia 12 eles enviaram esse questionamento, para que a Câmara enviasse, reenviasse esses questionamentos a essas pessoas, e teriam prazo até o dia 28 de dezembro, passado agora. Nesse prazo, ouvimos uma resposta somente do deputado Raul, que respondeu os questionamentos de que a defesa precisava. E hoje ficou marcado, ainda assim, né? Essas pessoas que não houvessem respondido o questionamento, para a gente ouvir a partir das 9 horas hoje, a defesa, né? E juntamente com os advogados do doutor. E estivemos aqui a partir, eu a partir das 8 horas já estava na Câmara, com os demais também membros, né? O presidente, o relator e o membro. Estivemos aí, juntamente com os advogados da Câmara, e não tivemos aí nenhum retorno da defesa, não compareceram ninguém. E a gente ficou no aguardo, né? É, a partir de amanhã, é a última oitiva, né? Que é do doutor Francisco Cone, a partir das 8 horas, das 14 horas. Das 14 horas. As 14 horas. Ele não é obrigado aí. Pode ser que ele não vá. É, pode ser que ele não vá. Não é obrigado aí, nem é obrigado a responder, né? Mas, para que ficasse esclarecido, seria interessante que ele participasse, que ele viesse, né? São pessoas de fora de Holândia, salvo alguns deputados aí, que tem alguma ligação, às vezes, pelo partido, mas, por exemplo, o Paulo Rocha, que é um senador, de que estado? Não é obrigado a nada do Pará, uma coisa assim. Do Pará. Barbosa Neto. O que ligação tem o Barbosa Neto com a prefeitura? Você pode revelar o que ele falou lá ou não? Uma das questões que ele, só falando assim, que ele nem conhecia pessoalmente o doutor Francisco Cone, então... Ele sabia por que estava lá? Também não sabia ao certo. Diz que não sabia por que estava lá. Então, esse senador e mais demais, acho que não tão pouco conhece onde fica a Holândia, né? O presidente do SEASA, SEASA é isso? SEASA. O Luiz Alberto Vicente? Nós acreditamos que a defesa tenha alguma estratégia, né? Dessa pessoa, esse pessoal deve ter alguma forma, alguma coisa que possa defender e justificar questões aqui, mas... Nenhum deles respondeu? Estamos aguardando, nenhum deles. Só o deputado Raul respondeu. E você pode falar qual foi a resposta do Raul? No momento não posso. Não pode mesmo? Não posso. Estamos aguardando aí o doutor Francisco Cone amanhã, a partir das 14 horas. É aberto ao público? Não pode participar? É, o público não pode participar, mas os vereadores, sim. Todos os vereadores podem participar. Seria importante a participação de todos, que aí seria o depoimento, talvez eu acho, o mais importante de toda a CP, né? Seria do próprio doutor Francisco Cone. Quais são os próximos passos? Quais são os próximos dados? A partir de agora, ouvindo o doutor Francisco Cone, a defesa dele tem cinco dias para fazer um resumo e uma defesa geral, né? De tudo que foi ouvido. E a relatoria, temos aí mais cinco dias para fazer um relatório final. E eu creio que deu até o dia 18, né? E aí, a partir disso, fica aí para o presidente pautar já a sessão extraordinária. Então, a partir do dia 18, o presidente já pode colocar em pauta a votação do relatório. Pode ser pela cassação ou não do prefeito. Exato. Obrigado, João. Obrigado, eu agradeço. Obrigado, João.